Boa noite! Seja bem-vindo! Não sei se você está me vendo no Instagram, no YouTube, onde for. Seja qual a plataforma que você está assistindo, é importante você deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas virem assistir também. Hoje eu acho que eu não tenho convidado, porque meu convidado não me respondeu os directs. Então eu vou fazer só um tira dúvidas e quero ver se alguém quer entrar ao vivo aqui. Se alguém quiser entrar ao vivo, só manda um eu quero que eu convido a gente conversa um pouco. Eu acabei de gravar um vídeo para o YouTube sobre esclerose múltipla, MOG e neuromielite. Muita gente pede, eu vejo que pouco se fala de neuromielite, muito se fala de esclerose, então eu fiz um vídeo sobre neuromielite, MOG e esclerose múltipla, semelhanças e diferenças. Quem quiser entrar aí, pode entrar. Enquanto isso eu vou responder as dúvidas do chat. Ah, quem não viu, viram o Benjamin aqui? Olha onde eu coloquei ele. Foi um presente de uma paciente, pintou o Benjamin para mim. E o Benjamin não está aqui em casa hoje, ele está com a minha mãe. No próximo live eu mostro ele. Por enquanto tem só esse aqui. Há três meses com muita coceira, parece urticária, pode ser pelo Tecfidela, já uso ele há oito meses, há quatro meses com essa coceira, investigação há três meses. Olha, Brito, pode sim, sabe? Geralmente a gente espera que as reações aconteçam mais próximas do início da medicação, mas se não aparecer nenhuma outra causa possível, eu botaria a culpa no Tecfidela e trocaria ele sim. É comum ter sensação de rigidez pós-infusão de ocrevos? Minha irmã teve sim. Pós-infusão de ocrevos, não especificamente a rigidez, mas pós-infusão de ocrevos, é muito comum ter um tipo pseudo-surto, uma pseudo-desacerbação do que tinha antes, então se você já tinha algum grau de rigidez, pode ser que essa infusão de ocrevos pode ter desencadeado uma piora transitória dessa rigidez dela. Olha, não é normal da M não, porque nem todo mundo tem isso, eu acho que pode ser um pouco de fadiga sim. Talvez você precise exercitar um pouco mais os membros superiores ou usar as técnicas de conservação de energia. Tem algumas colheres elétricas, alguns mexedores elétricos, que você pode economizar um pouco o seu tempo e sua energia, você não vai ficar mexendo com o mesmo movimento repetitivo. Qual outra medicação boa, parecida com o Tecfidela, sem muitos efeitos colaterais? Depois que iniciei o Tecfidela eu não tive mais surtos. Olha, o Tecfidela deu uma medicação bem inicial, Brito, então quase todas as outras existentes vão ser mais ou menos do mesmo nível. Então, natalizumab, quesim, pitocrevos, fingolimod, de telefonomia, delbágio, Copaxone, são todas as medicações possíveis para você. A gente tem que sentar e ver certinho qual o perfil de efeitos colaterais, qual o perfil de via que você prefere. Trocando minha medicação de Guatirambra para natalizumab, alguma reação da natalizumab? Então, Vinícius, primeiro que eu acho que é uma ótima troca, tá? Copaxone, Guatirambra para natalizumab, eu acho que é uma boa troca, eu gosto bastante do natalizumab, é uma medicação bastante eficaz, bastante segura, muito boa para controlar a doença. É uma medicação que faz na veia a cada 28 dias, então é um soro na veia a cada 28 dias. Geralmente não tem maiores efeitos colaterais, o máximo que acontece é um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de fadiga, isso que acontece ao longo dos próximos dias, mas a maioria não tem nada. O que tem que ficar de olho são com as reações infusionais, que acontecem no momento da aplicação. Então você provavelmente vai aplicar o seu remédio numa clínica, num hospital, depois que você terminar a aplicação, pelo menos na primeira, fica mais uma horinha de observação, para ver se não vai dar um grosseirão, vermelhão, falta de ar, alguma coisa assim. Basicamente só isso que tem que se preocupar. E lógico, a questão do vírus, do JC vírus, que provavelmente o teu médico deve ter te explicado, você deve ter coletado esse exame do vírus. Quero entrar ao vivo? Dê tudo 241, vamos chamar então. Depois eu chamo a Laís Rodrigues. Deixa eu chamar também, vamos ver quem... Acho que a galera está com vergonha, não vão querer aparecer. Tem um mês de diagnóstico, participou de uma pesquisa com o Fenebrutinib. Felipe, Felipe, o Fenebrutinib é uma medicação nova, chamada Inibidoras de BTKI, que é Tirosina Quinase Brutinibitor, que é uma sigla para um novo alvo. Então é um alvo totalmente diferente, assim. Então é um alvo que até agora não tinha sido explorado, para esconderose múltipla, parece ser um alvo bem promissor. Então Fenebrutinib, Evobrutinib, Tolibrutinib, tem um monte de remédios que terminam com Butinib. Parece ser um alvo bem promissor para controlar a doença. E os resultados têm sido bem bons, com segurança e ótimos resultados. Um remédio oral para controlar a doença. Por enquanto não existe no Brasil para ser usado, só em questões de estudo mesmo. Então acho que é uma boa opção, quem consegue entrar no estudo e tem o perfil. Bom. Oi! Quem que é? Boa noite! Boa noite! Eu sou a Vanessa. Vanessa? Isso! E de onde você é? Eu sou de São Paulo, Jandira. Ah, e aí tem esconderose múltipla ou não? Infelizmente sim. É? Me conta sua história, como é que é isso? Eu tenho a múltipla e eu comecei tendo convulsões. Aí eu morava sozinha, até que eu mudei daqui, eu fui para o interior, passava mal no meio da rua, só que eu não ia no hospital. Até que eu deixei de trabalhar por causa disso. E depois eu comecei a... Voltei para São Paulo. Aí eu comecei a fazer tratamento no hospital São Paulo e me deram para tomar o Copaxone, que eu fiz tratamento por sete anos, aquele remédio que eu amo, que nunca me deu efeito colateral. Depois eu tive algum surto e passaram por natalizumabe. Mas eu não gostei desse medicação, desse remédio. Por quê? Todo mundo gosta. Porque é incrível como me dá infecção urinária. Por exemplo, eu só fiz sete infusões de natalizumabe, desde o final do ano passado. E essa última agora eu já atrasei, porque novamente me deu uma infecção urinária. Aí o exame, os neocócitos que fala, eu acho que é neocócitos, subiram, estavam altos, de repente eles chegaram na taxa de zero, depois oito. Até o médico falou assim, eu não entendi o que aconteceu, porque você estava alto a sua infecção e do nada abaixou. E o que você usou hoje? Eu estou tomando natalizumabe. Ainda? Só que é assim, como eu não estou, como não sabe por que me deu infecção, porque eu fiz uma urucultura para saber, então não me passaram o remédio diferente. Só que mandou eu tomar antibiótico e esperar. Entendi. Eu vou fazer uma ultrassom dia 29, para saber se pode ser alguma coisa dos rins, né? E vir as urinárias. Antes de culpar o natalizumabe, tem que realmente fazer mais exame, se não é outro culpado. Porque às vezes a esclerose também deixa com infecção urinária de repetição. E o natalizumabe não é tão comum por dar tanta infecção assim. Acho que vale a pena fazer os exames mesmo, para ver se não tem outro motivo para isso. E o Laís? É porque assim, Oi! Oi! E porque assim... Pode terminar. Eu não me alimento direito. Oi? Eu não me alimento direito, doutor. Eu não como direito, de jeito nenhum. Ué? Eu parei de comer as coisas. Mas isso não faz bem. Eu só como ovo cozido, ovo frito, arroz, feijão uma vez por semana, e banana. Todo dia é uma. E só isso que eu como. Mas isso não faz bem para você, nem para o seu geral, nem para a sua esclerose. Tem que resolver isso. É isso que... Eu não aceito a doença, doutor. Não adianta eu fingir, porque eu não aceito. E eu acho também que eu estou com... com depressão. Tem que resolver tudo isso. Tem que ir atrás do tratamento de depressão, do nutricionista, se alimentar melhor, aceitar a doença. Porque só o natalismab não vai resolver a esclerose para você. O resto que ajuda. É complicado. É que nem eu falo que eu pareço que eu estou ficando louca. Porque assim... Se o senhor falar comigo brabo, me deixando magoado, eu entro em choro, em pânico, em desespero. E eu passo a maioria do tempo dentro do meu quarto deitada. Porque quando eu ando, eu pareço um pândalo. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E eu tenho... E eu estou com artrite nos joelhos. Então, prejudica mais ainda para mim andar. E a Laís é recente diagnosticada? Eu sou a Laís, tenho 33 anos. Eu tenho um mês diagnóstico. Eu estava sem andar e sem enxergar e voltei ao normal. A perna ficou com uma... Estou reabilitando. Mas estou andando, estou dirigindo. Eu tenho diabetes tipo 1 há 23 anos. E tenho doença de Graves. Então, é minha terceira autoimune. Então, eu já tinha aprendido há muito tempo que quando a gente tem uma doença dessa grave, a gente não tem o direito de não aceitar. Se a gente quer ficar vivo, a gente tem que tratar. Para poder viver bem, sair de casa, poder aproveitar o melhor da vida. Porque a vida é boa. Na diabetes, eu uso a bomba de insulina. Essa daqui, ó. Essa é quando está minha glicose agora. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu penso um pouco diferente. Eu achei... A esclerose ficou difícil no início. Eu fiquei internada um tempinho, parei de trabalhar. O INSS só me liberou para trabalhar ano que vem. Mas, perto da diabetes, a esclerose é uma gota no oceano. Porque a diabetes... Eu tenho muitas restrições do dia todo. Controla a glicose, do que come, do que não come. Não pode cair a glicose, não pode subir demais. Para poder manter. Esclerose pode ser que aconteça. Mas é igual a vida. Pode ser que aconteça. Pode ser que não. Eu tenho levado de boa. Não abandonei a terapia. Esses dias até me perguntaram se quem tem uma doença autoimune tem a chance de ter outra, de ter segunda, de ter terceira. Então, você é a prova mesmo. Vocês duas. Artrite, artrose, esclerose, tireoide, diabetes. Tudo isso é bem comum de vir junto. A diabetes tem 23 anos. Eu tenho desde os 10 anos de idade. Eu uso a bomba há uns 10 anos, mais ou menos. A doença de Graves tem um ano e meio e foi bem assustadora porque eu fiquei internada. Meu coração... Eu fiquei muito magrinha e virei um palito, né? Aí, não sabia o que era. Até descobri que era o Graves porque foi no meio da pandemia. O que é o Graves para quem não conhece? É o hipotiroidismo. É quando... Ao contrário do hiper. Você vai ficando magrinho. E aí, agora esse da esclerose, eu achei que era o meu olho saindo para fora no Graves. Aí, a doutora que olhou falou que não, que o olho no Graves não ficava do jeito que estava. Eu só estava sentindo um incômodo no olho. Aí, fui parando de enxergar e fui enxergando dois. E o mais desafiador foi fazer a punção com corticoide porque a glicose ficou terrível. Nunca tinha ficado tão alta na vida. Ficou muito alta. E o que você está usando hoje em dia? Já começou a tratar? Estou tomando o Tecfidera, mas a Unimed negou. Aí, eu vou entrar... Estou entrando com uma ação judicial. Tomo o Tecfidera duas vezes ao dia. A parte ruim foi só que eu fiquei com essas espinhas aqui. Eu não tinha isso, não. Ah, eu levo mais de boas, mais leve, assim. Porque eu acho que eu tenho tudo. Eu estou viva. Eu estou viva. Se está vivo, tem esperança. O ruim é quando não está vivo. Aí, já era. E você ficou sem andar e sem enxergar? Fiquei. Perdi o equilíbrio. Eu tinha uma perna direita desde a pandemia que eu andava e caía. Andava e caía. E aí, lá onde eu faço tratamento, eles não imaginavam. Não tem como você imaginar que vai ser esclerose múltipla, né? É meio difícil. Aí, eles começaram a atrestar para ver se era algum tipo dessa coisa neurológica que a diabetes causa dos nervos, né? Nervos. Eu não sei explicar bem. Neuropatia diabética? Isso. Aí, viu que não. Que eu tenho sensibilidade em todos os dedinhos. Depois, fez exames para ver se era circulação. Também deu ok. E aí, descartou que fosse diabetes. Achou que era fraqueza muscular causada pelo Graves. E aí, fui tratando o Graves. O Graves, eu estou tratando. Ainda está um desafio. Tem vez que quase zera. Tem vez que fica controlado. Está controlado agora, mas em novembro não estava. Tinha perdido o controle. É muito difícil de... Sobe o remédio, desce o remédio, eles ficam minunciosos. Eu faço exames todo mês. Não é igual a diabetes que eu só vou a cada três. Igual o Neuro que eu só faço a cada três também agora. É, o Graves é a tireoide que é o contrário da clássica. O Graves é a tireoide que deixa magro, o coração acelera, o olho salta para fora. O tireoide normal, a pessoa engorda, fica mais lenta, ganha peso. Mas esse é o Graves. É diferente. Ah, tem gente perguntando. É isso que o senhor está respondendo, né? É, não. Isso está explicado. Estão falando para você tentar pegar o remédio do SUS, mas continuar na justiça sim, porque ele... Tudo, tudo meu eu ganho da Unimed, mas eu também tenho o processo para ganhar do governo, mas eu pego na Unimed. O Tecfidera está pegando lá também? Não, ainda não. Ainda está na... Ainda está em processo. O doutor me deu duas caixas. Vai acabar. Daqui a uma semana vai acabar. Aí ocorre, corre. E porque no SUS não é mais o Tecfidera, agora virou genérico no SUS. Então, se tu for pegar no SUS, vai ser o fumarato genérico, não vai ser mais o Tecfidera de marca. Ah, tá. Aqui acho que é Rio Farms que pega. Uma farmácia que se chama Rio Farms. Quando é o público. É, o... A Vanessa tem que tentar... Assim, é fácil falar para a pessoa que está depressiva, ó, sai da cama, vai para fora, vive a vida, a vida é bonita. Mas precisa pelo menos tentar buscar ajuda necessária, sabe, Vanessa? Se alimenta melhor, chamar a família, ir num psicólogo, num psiquiatra, falar com o seu neuro, tomar algum remédio. Porque se não, ficar só dentro de casa, comendo ovo, banana e feijão, não vai melhorar as suas coisas. Daqui a pouco, a esclerose vai ficar pior. Doutor, é assim, ó. O que mais me estressa, o senhor disse tudo, o família. Esquece esse assunto que mais me estressa. Não adianta, então, pedir ajuda para a família. Doutor, é que assim, a minha família, é aquele velho sistema de achar que você está com frescura, que você está com manha, que você está com preguiça. Então, é assim, então, é mais fácil você tentar fazer sozinha do que a espelha da família. Igual eu tenho consulta, dia 13. Eu já perguntei se alguém vai comigo. Não, não posso, eu tenho que trabalhar. Não, não posso, eu tenho que fazer. Aí você vai fazer o quê? Vai dar um jeito para poder ir. E nessa consulta, então, converse com o seu neuro sobre essa sua parte de depressão, sobre os seus sintomas, para você tratar isso. Sobre os seus alimentos, pede um nutricionista, pede alguma coisa. Ah, doutor, aqui, o meu hospital é muito bom. Isso é uma coisa verdadeira. Só que aonde eu moro, a situação não é tão boa assim para poder ter um nutricionista, para ter um médico. Então, é coisas que não dá para fazer. Tem muita gente online. Tem muita gente no Instagram, na Associação, na Bem, na Amigos Múltiplos, aqui no meu perfil tem muita indicação. Com certeza manda uma mensagem, pede uma ajuda, vê se tem que pagar, se não tem, convênio, não faz. Tem muita gente que faz de graça, muito programa de dicas que você pode começar. Então, tem que começar a mexer essa roda, porque senão não vai melhorar. É assim, é como eu falei, é como eu falei, eu não aceito, eu já estou levando assim. Igual eu fico na minha cama, só que eu faço o quê? Eu faço vendas, né? Eu ganho dinheiro deitada. Aí eu levanto, limpo a minha casa, faço alguma coisa para mim comer, quando eu tenho vontade, que é raro. Eu cuido das minhas crias, porque eu amo cachorro, eu acho que isso é a melhor coisa que tem na Terra, que me anima, me dá ânimo. E assim, cada dia que eu levanto, eu já aprendi assim, que eu não posso sair da cama e já pular para sair correndo, porque eu caio. Pode falar. É muito comum vocês terem esse tipo de preconceito mesmo, mas geralmente vem mais dos empregadores, dos trabalhos, da própria família, dos amigos, de estar com mãe, de estar cansado, de estar com fadiga, e são sintomas invisíveis, que vocês sofrem demais com isso. Laís, teve problema também? Foi a parte que mais me assustou. Primeiro que todo mundo só chorava. eu não entendia nada. Ninguém sabia o que era doença, ninguém conhecia e todo mundo só chorava. E depois comecei a ver que tem um preconceito. Aí eu, essas pessoas que me tratam diferente, eu deixo para lá e fico com quem me trata normal. Porque eu não tenho uma doença contagiosa e mesmo que tivesse, eu ia tentar melhorar para poder viver bem, né? Tem sim, muita gente que acha que eu tenho que ficar trancada em casa. Tem gente que acha isso. Garota, vai para casa. Eu escutei isso. Não tenho que ir para casa. Se eu ficar em casa, eu vou ficar doente. Vou ficar mal porque ficar só em casa não dá. E aí eu fiz o que os médicos foram me orientando a fazer. Agora você vai fazer a fisioterapia da perna, vai fazer a reabilitação da perna. Depois você trata as espinhas. Eu fui fazendo do jeito que eles iam falando e foi dando certo. assim, eu estive alta em abril, então tem pouco tempo. Essa coisa da fadiga eu tinha antes e só não sabia o que era. Como eu ignorava antes, o que eu faço agora é tentar ignorar, mas respeitar o meu limite. Eu tinha fadiga antes e aí eu estava trabalhando, não sabia que era esclerose, né? Ignorava e ia levando. Ah, sei lá, deve ser o universo, acordei mal hoje, não sei, pensava qualquer coisa. Mas agora que eu sei o que é, eu tento levar assim de boas. Não deixo, tento não deixar o desânimo chegar porque ninguém vai acordar no nosso lugar, ninguém vai pagar o boleto no nosso lugar, eu adoro ter coisas fofinhas, bonitinhas, eu adoro poder dirigir para a praia, então eu vou tentando me virar, porque senão, se eu não viver, vai ser como? E sua família, como é que foi? Ah, todo mundo só chora, ainda choram. Eu morava sozinha, né? Minha mãe não quer que eu volte para casa e eu ainda estou aqui, tem dois meses que eu estou na casa dela, né? A parte legal é que aqui tem dois cachorrinhos e na minha casa só tinha plantas, mas eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. Minha família está de boa, eles ficam felizes porque eu estou viva, porque todo mundo achou que eu fosse morrer, né? As duas são cachorreiras. Hã? As duas são cachorreiras. Eles são bem pouquinhos. É, eles são a maior alegria. Eles são dois de Yorkshire. Yorkshire são dois, Peter e Loli. É, vou ver se algum deles vem aqui, peraí, vou chamar. E você, Vanessa, que cachorro que você tem? Doutor, eu amo, não tem que me faça, eu amo, como que o pessoal fala? Raça sem definir, sem raça, é, raça definida, tá vendo aqui? Ela está aqui, ó. Oi! Boa noite! Boa noite! Olha, eu tenho essa cachorra que ela está na cama comigo. Ó, está vendo? Nem se mexe. Olha que bacana dele. Ó, ela é grandona, tá vendo? Olha só. E eu tenho mais, eu tenho mais uma que mora na parte de baixo aqui da minha casa e eu também tinha mais uma que o senhor levou e eu fiquei só com essa. Michelle, conta do desafio que você vai fazer, explica para as pessoas. Oi, boa noite! Que linda! Em primeiro lugar, eu queria dizer para essas duas lindas mulheres que elas são maravilhosas, que eu estou aqui, tenho 12 anos de diagnóstico e estou bem, muito bem. Tenho diversas dificuldades todos os dias, todo momento e estou aqui, sabe? E assim, a gente não pode desistir. É difícil? É difícil. Tem dias que a gente quer se enfiar dentro de um buraco, tem dias que a gente não quer a ajuda de ninguém, tem dias que a gente tem dificuldade até de escutar, de entender o que o médico fala para a gente. Mas às vezes a gente precisa parar e conversar com a gente mesmo e fazer as pazes para o novo, porque a esclerose não vem para nos destruir. Então, assim, é uma pedra no nosso caminho que a gente vai ter que pegar a bendita da pedra e vamos lá, né? A gente não pode desistir. Em 12 anos de diagnóstico, eu já passei por muita coisa. Eu demorei 10 anos para descobrir a esclerose. E hoje, assim, tenho uma vida normal. Recentemente criei o perfil, né? Voz em Foco. E assim, estou conhecendo a cada dia pessoas que acabaram de descobrir, outras pessoas que já têm um tempo. E todo dia é uma história diferente. E assim, cada um de vocês tem me dado força para continuar. Então, a gente não pode desistir. O desafio que a gente vai fazer amanhã é um desafio que eu fiz para mim mesma. Eu sabia, até a Vanessa falou sobre alimentação. Hoje, eu não tenho me alimentado muito bem. E eu fui conversar com a Nutri Isabel. Conversamos com ela, a gente fez live, né? E eu falei para ela, ela falou, Nutri, eu preciso de ajuda. Porque eu não estou me alimentando bem. Eu preciso disso. Eu preciso de um acompanhamento. E ela me lançou um desafio. E eu conversei com ela. eu não quero que esse desafio seja só para mim. Eu quero compartilhar com vocês. Então, a gente vai começar amanhã esse desafio que vai ser, agora, vão ser três dias, três desafios, depois vão ser desafios semanais. Mas hoje, eu tenho que entender que eu preciso mudar. Eu tenho que cuidar da minha alimentação? Eu tenho. Mesmo não querendo. Mesmo, como foi nesse dia, tem dia que eu quero comer aquilo que eu quero. Eu não quero comer uma frutinha que eu não quero comer perdura. Infelizmente, a gente acaba querendo comer o que a gente quer. Pelo estado emocional que a gente está. Mas, assim, o desafio vai ser lançado amanhã. Eu quero que vocês possam acompanhar. E eu vou desafiar todo mundo. Vou estar postando bastante coisa para as pessoas. Porque, assim, eu quero que todo mundo possa participar. Então, assim, foi o que eu conversei com a Isabel. Não quero só um benefício para mim. mas também poder passar para as pessoas. Talvez algo muito simples que seja você tomar água. É só isso. Você só tem que tomar água. Mas é aprender a tomar água do jeito certo. Então, assim, acho que é necessário a gente aprender a fazer. A gente está aqui todo dia. Olha lá, a Vanessa está com a garrafinha de água. Tem que tomar água. Eu também. Cadê, doutora, a água? Ah, tem que tomar água. E é uma coisa tão simples. E a gente não faz. A gente não toma água certa. Então, a gente vai aprender a fazer isso de maneira certa. Porque a gente, como se diz, a gente está num século que a gente tem internet. O que a gente pesquisar está lá no Google. Mas por que a gente não faz? O que falta? Então, foi isso que eu disse para ela. É o quê? Motivação. O Matheus está aqui todo domingo à noite nos dando motivação. Dizendo para a gente, eu estou aqui com vocês. vocês não estão sozinhos. Mesmo querendo estar sozinhos. Mas eu estou aqui. Então, como se diz, o doutor vai falar, ó, a mão está aqui. Você me dá a sua mão? Mas tem dias que a gente não está afim, não quer. Mas todos os dias ele está ali, ajudando a gente. Então, como se diz, vamos lutar. Não vamos desistir, não. Não pode. Força. Juntos somos mais fortes. Eu sempre digo isso. E vamos ser fortes. Não podemos desistir. Doutor, antes que eu... Eu tenho que parar pensar para poder lembrar. Quando a gente... Ó, a minha mão, eu estou vendo ela, eu mexo ela. Só que, às vezes, por mais que eu mexa, eu não vejo ela. Como assim? Não entendi. Ó, eu estou... A minha mão está mexendo. Vai chegar uma hora que, como se eu sentisse, que só... É um monte de fiozinha que está mexendo e não a minha mão. Deve ser problema da sua visão. Será que é o óculos? Será que é da esclerose? O que que é? Não. Não, não é do óculos, não. É porque hoje, coincidentemente, não está acontecendo nada. Eu fico com a mão assim. Eu estou vendo a minha mão. Só que, quando eu mexo, eu não tenho a impressão que a minha mão está mexendo. Mas, Vanessa, é sensitivo? Porque, assim, eu tenho uma sequela da esclerose, da minha mão como um todo, eu não sinto principalmente a parte de dentro dos dedos. Eu não sinto isso. Você sente isso? Porque eu sinto tudo normal. Por exemplo, eu faço isso aqui. De tanto ir no médico fazer, eu fico fazendo isso aqui. Sim. Aí, quando a minha mão está desse jeito, eu não consigo. Meus dedos não fazem normal. Eles endurecem? Pode ser fadiga, né, doutor? Pode. Pode ser fadiga. Mas deve ter a ver com a esclerose, sim. Isso. Às vezes não está enxergando bem pela esclerose. Às vezes o dedo não está sentindo bem também. As coisas vão se juntando. Porque mesmo, hoje em dia, depois que... Todas as juntas do meu corpo doem. Isso pode ser mais culpa da artrite e da artrose do que da esclerose. Mas os meus dedos também doem. Mas mesmo assim, pode ser mais culpa da artrite e da artrose. Dor nas juntas geralmente não é da esclerose. Geralmente é de artrite ou de artrose. Qualquer junta do corpo. Então meus dedinhos é da artrite e da artrose? Se eles estão doendo, sim. Todas as juntas. Por mais pequena que seja. Ai, Luiz, eu como tanto pé. Tanto pé. Tá precisando de uma nutricionista mesmo. Verdade. Ah lá, já chama a doutora Isabel para eles salham para conversar. Porque, como você disse, você não está se alimentando bem, né? Você pode estar com alguma carência de alguma vitamina, porque você tem que ter uma alimentação adequada, né? Tem que ver se você está com deficiência de vitamina B12, vitamina D. O Matheus sempre fala sobre suplementar essas vitaminas, né? Laís, você faz essa suplementação de vitaminas? Faço, já fazia antes. O Graves fez tudo cair. Eu já fiz de C e a E, eu nunca parei. Você tem fadiga? Tenho. O que eu falo é que minha pilha está acabando. Minha pilha está acabando. Aí eu vou ficando mais no cantinho, fico na minha e depois passa. Sim. Pergunta para o Matheus como que melhora isso. Como que melhora isso, doutor Matheus? Não, a Michelle é craque, é uma especialista em técnicas de conservação de energia. Pode explicar para a gente, a gente segue da conservação de energia, então. Pois é, eu sou fisioterapeuta, não atuo mais como fisioterapeuta, mas o Matheus sempre diz, para a fadiga passar, a gente tem que fazer exercício. Só que a gente não quer fazer exercício, porque a gente pensa assim, como assim, doutor? Você quer que eu faça exercício? Eu estou cansado. Mas é, infelizmente, é desse jeito. As técnicas que eu uso no dia a dia são o quê? Eu preciso tomar banho. Então eu sei que eu vou ficar muito cansada, então eu preciso descansar, antes para eu nem poder tomar banho, alvar o cabelo. Então a gente é como um celular, com carga. Então a bateria está acabando, vai lá, recarrega de novo, espera um pouco e faz. Porque assim, tem como evitar a fadiga, porque é uma questão de como a gente se expõe a ela também. Eu tenho dificuldade para ficar em pé, longos períodos. Às vezes eu quero fazer alguma coisa em pé, ah, eu vou lavar uma louça, guardar uma louça. Eu sei que eu vou ficar bastante cansada. Então assim, eu consigo lavar a louça, após eu vou ficar muito cansada. Então eu tenho que sempre fazer assim, é uma balança. Ou eu descanso para conseguir fazer bem, mesmo que eu vou cansar, porque senão não vai dar certo. Então eu sempre brinco, eu falo que a gente é um celular de bateria viciada, que a gente acorda 100%. Deu 5 minutos, já está no 5% de novo. Aí tem que esperar, descansar, não adianta. Eu falo para vocês, eu tenho 12 anos de diagnóstico. Não adianta a gente brigar com a gente mesmo. Não vale a pena. Porque, como se diz, a gente perde. Então a gente tem que respeitar isso. Tem que fazer isso. Então vamos respeitar o nosso corpo, vamos respeitar a nossa amiga que está erosa, senão ela vem e dá uma rasteira na gente. E não tem o que fazer. E eu gosto também muito de... O exercício físico para a fadiga, ele é uma coisa preventiva. Realmente, se você está fadigado, não adianta ir correr no parque e achar que vai voltar melhor. Você vai voltar 10 vezes pior. Mas fazer regularmente, você melhora o seu condicionamento e isso vai tornar mais difícil a fadiga do dia seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte acontecer. Então o exercício físico não é bom para a crise de fadiga. Inclusive é ruim, mas ao longo do tempo você conseguir fazer direitinho vai melhorar e vai prevenir outras fadigas. E é muito importante você sempre planejar o que você vai fazer. então vai tomar banho, tem que lavar o cabelo, já vai com os passos pensados, leva um shampoo, não esquece de levar, leva uma cadeira para sentar, faz o passo a passo na cabeça, vai guardar a louça, já saiba, ah, o copo vai aqui, o prato vai ali, isso vai lá, você não tem que se desgastar no meio do exercício, no meio da atividade. Então se você ir com a atividade já pensada, já programada, já feita na cabeça, isso ajuda a economizar energia para você vai fazer do mesmo jeito do que eu, que vou lá todo desengonçado, não sei nem onde guarda prato, talher, gasto duas horas para guardar louça e você pode guardar em cinco minutos se você planejar direito. Você tem que pensar para economizar energia. Doutor, eu queria saber da Laís, como que ficou o seu psicológico, assim, você já tinha duas doenças ao fim do ano. Como foi para você quando você descobriu a esclerose? Que impacto isso teve para você? Eu tentei não criar nenhuma expectativa, porque eu não sabia o que era e não sabia o que poderia acontecer e não sabia se era a esclerose. A professora lá dos médicos estava achando que era NMO. Então, eu não sabia nada, eu só sabia que eu não andava e não enxergava. Então, assim, eu estava tentando entender se eu ia conseguir voltar a andar e enxergar. E aí, porque me explicaram assim, que com a pulso-terapia as pessoas melhoram, mas na pulso-terapia foi quando piorou de vez, mas eu acho que foi por causa da glicose muito alta nesse período. A minha dose da bomba triplicou, a da minha insulina. Teve que ser vezes três e não chegava a 180. Era de entre 220 até 300 e pouco, assim. ficou difícil, mesmo três vezes mais a dose. Eu evitava andar porque ficava difícil. Então, eu queria entender se ia voltar ou não. Aí, uma fisioterapeuta de lá, que é especialista, né, nessas doenças, ela explicou que quando acabasse o efeito do remédio, para mim confiar que talvez voltasse. E foi o que aconteceu. Quando passou um mês de tudo, eu voltei a andar como eu andava, né, sempre com... Eu falo que eu tenho borboletas na perna, que tem borboletas voando. Antes eu falava que era uma perna estranha, eu não sabia descrever, eu não sabia que era formigamento, ou... Eu não sabia descrever com essas palavras. Eu falava, ah, tem borboletas na minha perna. Eu falava assim. E aí, a visão foi voltando. Eu queria que a visão voltasse, porque eu tenho na cabeça que eu vou tirar carteira de caminhão. então queria que voltasse, porque eu queria tirar, eu quero tirar carteira de caminhão. Tenho de carro, de moto, mas eu vou tirar de caminhão. Moto eu não tenho mais, minha mãe não deixa. Minha família reclama muito. E aí, eu fui, tipo assim, tentando entender se fosse a NMO e tentando entender se fosse a esclerose, mas a minha cabeça pensava mais se eu ia conseguir viver sozinha, se eu ia conseguir voltar a dar aula. Eu sou professora na escola, professora de ciências e biologia. E aí, ao mesmo tempo, eu ia fazendo os exames. não demorou muito. Ao contrário de muita gente que demora anos, o meu acho que estava bem dentro do padrãozinho lá. Aí consigo diagnosticar mais rápido, né? Os sintomas, as lesões e os resultados dos exames. Eu ainda estou fazendo exames, mas deu para fechar a esclerose, né? Eu acho que ainda faltam 26 exames de sangue. Mas é só para, tipo, descartar qualquer outro tipo de doença, mas as lesões e as outras coisas batem o grave, a diabetes e a esclerose, eu sou dentro do padrãozinho. O grave diz que eu não sou. Muitas coisas eu não tenho. Muitas coisas eu não tenho. Aí eu fui levando assim e fui tentando deixar o preconceito das pessoas que não sabiam nada, não me... Porque, na verdade, quem falava não sabia de nada. Se eu perguntar assim, você sabe o que é? Aí a pessoa fala, não. Eu falei, então por que você está falando isso? Sim. Porque eu sempre penso assim, se ninguém sabe o dia de amanhã, parece que eles... Você vai voltar a andar? Você vai voltar a trabalhar? Você vai se aposentar? Você vai fazer isso? Você vai fazer aquilo? Eu falei, e você? Aí eu comecei a encarar dessa maneira, mas o psicólogo também me ajudou muito. Você já fazia terapia antes? Fazia, porque na pandemia eu me separei. Eu era casada. Aí eu fazia terapia, porque todo mundo mandava fazer terapia. Eu fazia, não abandonei. Achei legal. Achei que eu aprendi mais coisas, né? Na terapia, assim, amadurecimento, né? Como ser humano. E fui levando. E assim eu fui. Aí, assim, está tudo muito recente, né? Ah, tá. O doutor falou uma coisa para mim que eu achei legal. Ele falou assim, tem gente que tem uma sequela da perda do equilíbrio e se esforça e usa uma bengala. E tem gente que tem a mesma sequela e usa a cadeira de roda. Ele falou isso para mim. Laís, você não nasceu para ser outra pessoa. O doutor falou, você nasceu para ser você. Se você não melhorar, não fica se baseando nas outras pessoas. Eu não tenho nenhum paciente igual aqui. Com nenhuma coisa igual. Então, vai, vai. Ele foi falando assim, independente do que seja, quando fechou o diagnóstico, vai levando a sua vida bem. Aí eu procurei gente que vive bem. É... Vive tranquilo, né? Assim, não leva a vida botando peso. Não dá, porque é fácil e a gente já sabe que não vai ser. Então, a gente vai levando de outra maneira. Às vezes eu falo para os pacientes algumas coisas parecidas, assim, quando a gente está na fase de diagnóstico. Não sabemos o que tem. Então, o que eu falo para você, o que a gente sabe que tem é que você está sem andar e está sem enxergar e tem manchas na sua cabeça. O nome, tanto faz que não... Ah, esclerose, neuromilita e mal, que tanto faz. O importante é você, ela vai voltar a andar, vai voltar a enxergar, tanto faz o nome. Seja o que for, tem tratamento. E não tem como voltar e não ser mais nada. A melhor das hipóteses era que isso fosse um pesadelo e que te voltasse dois dias atrás e que você não tivesse nada disso. Mas agora... Não tem. Não tem essa hipótese. A hipótese é você tem o que você tem, seja o que for, e vai continuar tendo. O único caminho é dar o melhor da gente, dar o melhor de você, dar o melhor dos médicos, pegar o melhor tratamento possível, pegar a melhor realização possível. Esse é o único caminho. Porque a melhor das hipóteses, como eu falei, era não ter isso. Mas agora tem. E não tem como voltar atrás. Então, seja lá qual o nome é, não tem como não ser nada, vai ser alguma coisa. E seja qual o nome que a gente vai te dar, o tratamento vai ser muito parecido. É usar remédio, fazer reabentação e manter os bons hábitos. Seja qual o nome vai ser. Então, se der alguns anticorpos, é o nome neuromilito, o nome é MOG, se não der nada, às vezes é esclerose, e assim vai. Então, é mais ou menos por aí mesmo. Não importa muito qual é o nome, o que importa é você, a pessoa que você é, com a sequela que você vai ter, ou que não tenha nada, o tratamento que você vai seguir é a reabentação que você vai fazer. Então, realmente, o nome é o que menos importa, porque às vezes o nome vem com os preconceitos, vem com as comparações, e não é isso que precisa. O que precisa é você, não precisa nem ter nome. Eu tenho um problema aí, estou me recuperando, estou tratando, estou vivendo bem. Mateus, uma pergunta, como a Laís, ela está descobrindo essa terceira doença autoimune, nós que temos esclerose, podemos ter outras doenças autoimune? Sim, da mesma forma que eu também posso, a qualquer momento, começar uma doença autoimune, vocês que têm esclerose, têm um risco mais aumentado do que eu, para ter uma quarta, a Laís tem um risco de ter uma quarta, a qualquer momento, uma quinta, uma sexta, uma décima, então quem tem uma doença autoimune, seja qual seja, qual for, tem um risco de ter a próxima aumentado. Eu tenho duas, a esclerose, e mais uma que eu não estou lembrando o nome, que é que causa as convulsões que a gente fica se batendo quando desmaia, no chão. A esclerose temporal, será? Foi a primeira que eu descobri que eu tomo cabamazepina. E não tem o nome dela? Eu esqueci o nome da doença, doutor, eu esqueço, eu já estou tomando remédio para essa doença, tem mais de 10 anos. Pode ser um pouco de esquecimento culpa do remédio, mas se você for que ganha dinheiro deitada, vendendo, vamos vender uns produtos a mais e fazer um nutricionista online, fazer uma terapia online, tudo é possível. Vamos resolver isso. Que nem a minha fisioterapia, que nem o brinco, é a minha casa descer para mim, porque assim, eu moro no terceiro andar, deixa eu ver, uma, duas, três, é, eu moro em cima, para me descer para a rua, eu desço um hall, dois halls de espada, só uma já é caracol, depois é uma escada normal. Para eu poder chegar na varanda de lugar da outra, da minha casa, eu ando, dá uma caminhada, para ir, como a gente, eu ando mancando, sei lá como é que eu falo hoje em dia, porque é como fala um João Bobo andando, é engraçado até, eu ando sem bengala dentro de casa, mas já chegou época que deu ter que andar com andador dentro de casa. E que produto que você vende? Ah, eu vendo lá tudo, aboticário, abom, demilo, eu vendo de tudo, doutor. Então, começa a vender para o pessoal da esclerose, tem muita gente engajada, troca produto por terapia, troca produto por consulta de nutricionista, por consulta de fisioterapia online, com consulta de psicólogo, vamos melhorar. Ai, doutor, eu vou falar bem sincero, o que eu quero gastar dinheiro agora, é uma coisa que muita gente não gosta, mas eu amo, é a única coisa que eu tenho na minha casa que eu converso com ele sozinho, a minha TV. Também é bom, também tem que ter o seu lazer, você também merece, mas não esquece o resto, você tem que se cuidar para poder assistir TV por muitos mais anos daqui para frente, só que se tu não fizer uma terapia, ou comer bem, ou fazer fisioterapia, às vezes exercitar, teu tempo de TV vai ser curto, você não vai ter muito tempo para assistir TV, a vida cobra, se eu ficar em casa que não tenho doença, comendo mal, não fazendo uma atividade física regular, uma fisioterapia, um exercício orientado, terapia, qualquer coisa, todo mundo vai definhar numa cama. Vocês que têm uma doença, tem muito mais motivo para se cuidar. É que assim, que nem, eu estou aqui falando com vocês, mas o meu pezinho está aqui mexendo para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Não resolve. Não, porque assim, o meu pé, pode falar. Ana Clara está falando aqui para ti, menina, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas é que nem assim, o meu pé, eu nunca sei se está queimando ou se está frio. É que nem eu falo assim, que é uma dormência, sei lá que eu consigo no pé. Teve um pé que ficou ele inteiro. No outro pé, pegou os três últimos dedos, do lado direito. Aí eu começo a balançar o dedo, aí vai voltando ao normal. Igual, se eu tivesse feito uma pulsoterapia, quando começou a me dar isso, eu já tinha curado. Mas balançar o pé para o lado não serve como exercício físico, nem como terapia, nem como nada. Tem que pegar a roupa de ginástica e ir para a rua, ou fazer alongamento orientado no vídeo, alguma coisa assim. O pé sempre não serve, nem para mim não serviria. É assim, eu... Ô Vanessa, já que você vende assim, você trabalha com a beleza da mulher, por que você não visita as mulheres? Por que você não pode tentar talvez fazer isso e contar a sua história? Isso é um exemplo. Doutora, você sabe que onde eu moro parece uma montanha russa. Ah, é? É, é ladeira para tudo que é lado. Isso. É, 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 é asfaltada. Só que é, 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 morro para tudo que é lado. A rua da minha casa faz assim, ó. Aí desce, depois você sobe, depois você desce. Então, para andar, é pior ainda. Porque andar na linha reta não tem graça, tem que andar na rua, desviar de cachorro, desviar de carro, desviar do carteiro, desviar da raiz da árvore, subir morrinho, descer morrinho, subir madeira. Daí que tem graça, porque andar na linha reta não tem graça. Daí não tem dificuldade. Essa caminhada na rua tem que fazer bem. Eu até faço, doutora, essas coisas. Hoje, por exemplo, eu tive que ir e receber um valor. Eu fui andando, só que para voltar, a moça teve que me trazer por causa do meu joelho, eu não estava conseguindo andar. Ela me trouxe, aí eu vim para a minha casa, deitei aqui um pouco, descansei, aí desci de novo para receber de outro rapaz. Depois eu subo de novo. É isso que eu faço as minhas coisas. Pega essa gana aí, conta uma ração para o cachorrinho, para se cuidar. Outra coisa que eu lembrei, doutor, quando eu entro em um lugar, por exemplo, a minha casa é plena, é reta, só que o meu banheiro é um nível acima. Quando eu entro dentro do banheiro, ainda bem que ele não é largo, porque senão está aí de tanto balançar, eu fico tontinha. Isso é normal? Então, antes de responder, eu vou avisar que tem mais cinco minutos de live, depois de derruba. Quando você entra nos segundos finais, eu aviso. É contra a tontura depois de trocar de ambiente, seja por pressão, se movimentou rápido, se subiu e desceu algum degrau, isso é comum de dar tontura. Ainda mais que tem alguma dificuldade de equilíbrio. Não sei se o banheiro é adaptado, talvez a gente possa falar melhor, mas é importante ter o banheiro adaptado, barra das paredes, cuidar para não resbalar, degrau ou rampa, tapete, tudo isso é importante, porque se cair, é dez passos para trás. Você dá um passo para frente da terapia e dá dez para trás quando você cai. Assim, o banheiro, ele não é muito, ele é meio estreito, porque antes de eu morar nessa casa aqui, eu morava junto com meus pais. O banheiro era grande. Uma vez eu fui poder sair, eu estava tonta, eu fui pegar no box. No que eu peguei no box, eu desequilibrei e caí no chão. É, isso que é perigoso, tem que adaptar bem o banheiro, pôr barra, pôr, tirar tapete, cuidar com o tipo de piso, um piso que não tem rápido, que não escorregue, às vezes tirar degrau e por rama, não sei qual que é exatamente o melhor, porque não pode cair, tá louco? Ô, doutor, pois eu caí, fiquei lá no chão assim, e minha sobrinha tentou me erguer, porque eu não conseguia me levantar, eu não tinha força para levantar. É perigoso demais. Matheus, tá travando bastante o pessoal que tá falando, a sua imagem e o seu áudio, tá travando bastante. Sério, tá travando, eu não tô conseguindo te ver, tá tudo com a...